Salve rapaziada, nesse exato momento eu estou em live lá na Trovo, segue o link na descrição ou nos comentários e vem pra live! Cara, um resumo, independente de parte do nerf ter sido revertido, cara, eu só tô perdendo jogo de Mastery, todo jogo, independente de eu ficar grande ou não, independente de eu fazer play no começo ou farmar, independente de pegar dragão, de pegar torre, de ficar fedado ou não, Todo jogo eu só perco, meu amigo, independente de fazer qualquer coisa, meu amigo, não estou em uma fase boa, cara, hoje está sendo um dia terrível, cara, terrível, mas seguimos aí, velho, vamos ver se a gente consegue aprontar alguma coisa aí, velho. Porra, e pra variar eu tenho uma fiora top de novo, né, cara? Porra, a última ficou 1 barra 13 barra 2. Senhor amado, que Deus me ajude, cara. Não aguento mais. Tô sem oposto, eu não sei mais o que é perder, não joga essa praga tem 3 meses. Porra, velho, meus parabéns aí, cara. É só isso que eu posso dizer, meus parabéns, cara. Essa movimentação do Lucian foi bem legal, né, cara? Bem peculiar isso aí que esse amigão fez, velho. Interessante, viu? O cara meteu uma ordem ali nos periquitos ou aqui, velho. Já, já eu vou descobrir isso aí. Mas enfim, é isso, cara. Tá difícil de querer ganhar qualquer jogo aqui, velho. Num resumão. Nada. Nada, nada, nada. Pô, aí entra naquele consenso, pô. Independente do boneco tá ruim ou não, de eu tá ganhando ou não, eu gosto de jogar com o boneco. Então, a minha preferência vai ser ele de qualquer forma. Independente do que seja. Achei a wardzinha do amigo. Não acredito que você não venha invadir, rapá. Não acredito. Safadinho, velho. Safadinho. Ia comer esse cara na paulada, porque geralmente os caras wardam... Eu tiro a ward e os caras já vem, filho? Esse cara não veio, velho. Ô, louco. Ele é um cara diferenciado. De Luciano, velho. Ele é um cara diferenciado. Pô, velho. Vou colocar uns pontinhos no Q esse jogo aqui, velho. Vamos ver o que dá. Hoje tá bom pra jogar Minecraft, então? Pô, velho. Hoje eu acho que tá bom pra dar o cu, velho. Eu acho que pra isso tá bom hoje, cara. Porque eu já tô sendo comido aqui, cara. Não tô sentindo tesão nenhum e não tá tendo graça nenhuma, cara. Porra, meus PDLs tão tudo indo embora. Tô ficando triste pra caralho. Cadê a parte boa, velho? Não tá tendo a parte boa. Tô começando a ficar angustiado, velho. Na moralzinha, bicho. Tô começando a ficar angustiado aqui, cara. Tá faltando entretenimento. Silvão chegando no chat. Porra! Ô, louco, mano. Sexo! Boa noite, amigão. Durma muito bem, viu? Bom descanso pra você. Fica na paz aí, mano. Tudo de bom. E é isso aí, mano. Tenha um bom descanso aí, então, velho. É nóis, amiguinho. É nóis, é nóis. Corolho. Ô, sinto, nega, bicho. Cara, vai morrer igual, amigão. Não tem o que fazer. Não sei que ela ia se matar pra fiora, velho. Não quis se matar pra fiora. Ô, louco. Bom, eu agradeço, sinceramente. Mas, tipo assim, vai ser prejudicial pra Riven de qualquer forma. Beleza. Beleza. Vambora. E aí, maluzinha. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Cara, sabe o que eu vou fazer, mano? Sem sacanagem nenhuma. Eu vou é coringar nessa porra, mano. Papo reto mesmo. Eu vou... Esse cara não morre, né? Não. Dá ali. Eu vou coringar nessa porra, mano. O rei Leona mandou um fial. Última, prometo. Se... Show. Se... Pronto. Tamo junto, amigão. Boa noite, boa noite, boa noite. Vai na paz, meu querido. Vai na paz. Brigadão pela moral, tá? De coração mesmo. Muito obrigado. E a todos, obrigado pela presença aí também, tá, mano? Pelas maninhas e por tudo. Valeu, rapaziada. Agradeço demais aí, velho. Hoje tá sendo um dia difícil. Tá sendo um dia triste. Tá sendo um dia horroroso. Mas estamos aí tentando igual, né, cara? Vai vir o Deluciano. Não vai, velho. Eu já desisti, mano, de esperar esse cara. Eu queria descer ali porque eu acho que esse cara vai lá no bot, mano. Mas eu também não quero pagar pra vir. A última vez eu pensei que ele ia me invadir, ele não invadiu. Puta merda. Agora que eu não fui, ele foi. Eu ia pegar ele no meio do caminho. Pelo menos pra dar visão pro rapaziada do bot. Mas eu pinguei, né, também, velho. Aparentemente o pingue não foi o suficiente. Nem o meu e nem o da Kali. Ela pingou junto. F. Literalmente F. O cara morreu. Ele morreu. Level 5. Vai pegar 6 logo, logo, esse amigão. Tá com o mesmo Seski. Eu tô perto, ele tá perto também. Tá. Valeu, Mizuki. Obrigado pelas maninhas. Tamo junto. 837. O head do cavalo vai nascer. Ele não tem os bichinhos ali de cima. Meu Deus do céu. Pelo aí, foi errado. Isso já é uma ordem aqui F. Vou tentar ir lá. Minha cabeça, esse cara não tá level 6 ainda não, mano. Mas, se ele tiver também, eu ainda vou ter o Ignite de vantagem. É, meus amores. Ele não tá level 6 mesmo. Pô, velho, eu não tenho meu... Não, amigão. Meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Eu não morro aqui não. Tá safe pra caralho. O Ecarim ainda foi embora, esse corno. Ela pensou que eu iria, no final não fui. Aí ela saiu, aí eu fui. Ó, o divezinho bom, hein, cara. Ó, o divezinho bom nosso ali, cara. Bem jogado, eu diria, tá? Foi bem jogado, bem pensado, bem... Tô tozinho. Fala aí, ô... Wild. Eu tô vivendo, tá? Não posso te falar que eu tô bem, cara. Eu só perco, mano. Imagina você, cara, sentar... Ih, rapaz, fui furtado. Imagina você sentar... Na sua cadeirinha. E falar, mano, vou jogar três horas de League of Legends. Aí você perde as três horas. Parabéns. Esse é o meu dia de hoje. Sem nenhuma vitória. Com a cara da derrota. A cara do fracasso estampado no rosto. Estou aqui, tentando sobreviver contra a minha própria vontade. Contra a minha própria vontade, não. Contra a minha própria pessoa. Pra não morrer de desgosto. É isso, cara. Este sou eu aqui hoje, presente. Ou melhor, neste presente momento. É isso, cara. A definição do fracasso. Tá aí, mano. Sou idiota hoje, velho. Bagulho doido, cara. Bagulho doido. E aí, Tchaco. Boa noite. Seja bem-vindo aí, amigão. Vou colocar os pontinhos no meio aqui agora, velho. Roubei o head do meninão. O meninão roubou meu head também. Beleza. Seguiremos. O cara pegou um drag, eu pego um arauta. A gente tá só trocando os bagulhos até o exato momento. A diferença é que eu tô 2-0, o cara tá 1-0-1. Também tem duas participações. Pô, é brincadeira isso aí, velho. É brincadeira isso aí, hein, velho. E ele vai estar level 7 também, esse corno. Aí é foda. Vou fazer esse bagulho aqui embaixo primeiro. Novo aqui, vindo YouTube. Fera demais. Pô, tamo junto aí, Tchaco. Obrigado, moço. Agradeço aí pela presença, tá? Não chegou num dia muito gostoso aqui, mas, pô, tamo junto demais, cara. Momentos melhores. Haverão também nessa porra aqui, velho. É nóis demais, amigão. Obrigado, cara. Pô, não é possível, mano. Vários pins, amigão. Se você não sair, ele não saiu, né? Ô, velho. Qual é, amigão? O que estás acendo, cara? Papo reto. Quem que pingou junto comigo? Pô, suporte, velho. Meu senhor. Level 10. Tá bom. Muito obrigado, Mordekaiser. Agradeço aí pelo subsão. Seja mais do que bem-vindo aí, amigo. Ah, velho. Eu vou comprar isso aqui, velho. Foda-se. Obrigado, Tamordeka. Tamo junto, cara. Valeu aí pelo apoio. Obrigado pelo subsão. Seja bem-vindo, cara. É nóis, mano. Espero que você goste da live, velho. Ô, mano. E o foda, cara, é que hoje, mano... Caralho, velho. É brincadeira, né, mano? Hoje tá sendo um dia... Porra, mano. Inacreditável. Todos os jogos hoje, velho. A gente não teve jogo, mas eu consegui ficar forte. Tipo assim, o Master, ele tá nerfado. Beleza. Tá fraco. Beleza. Cara, em todos os jogos hoje eu consegui ficar no mínimo jogável no game. Mas em nenhum deles a gente conseguiu ganhar. O bagulho tá doido, velho. O bagulho está doido. Esse cara guardou ali, mano? Isso é uma ótima pergunta. Será que dá tempo? Oh, shit. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Holy shit. Pô, velho. Tentei invocar o Arauto, cara. Tentei invocar essa merda aqui logo. Esse brand tem que falecer nessa porra, mano. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Caralho, não morre ninguém. Morreu os dois ainda pro pai. Holy shit. Que isso, cara? Os caras se recusaram a vir a falecer aqui, cara. Ok. Não pegamos a first torre. Pô, nem vamos levar a torre na real. Mas não importa não, velho. O importante é que deu pra matar os dois caras. Pegar umas barricadas aqui. A Renata Gleski já outou. O pai vai voltar de Kraken. E talvez... Acho que não morremos aqui não, na real, velho. Tá de boa. Hoje tá foda? Hoje tá foda, Let. Mano, eu vou fazer grevas mesmo, cara. Mano... Caguei, velho. Seu build normal sem grevas eu não ganho. Seu build com grevas eu não ganho também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer Master e AP pra ganhar? Já vou encomendar aqui o meu Rabadon. Na próxima volta à base. Eu vou jogar tudo pra esses games aqui, cara. Eu tô 4 barra 0, mano. Eu preciso tentar jogar pro early mesmo e tentar estompar essa porra aqui, velho. Não tem jeito. O quanto antes eu ficar forte aqui a ponto de fazer uma diferença, sei lá, de matar pelo menos mais de um cara na TF, melhor vai ser. E que assim seja nessa porra também. É isso. Vá com calma, cara. Calma, meu amigo. Calma, cara. Meu Deus do céu. Calma nada. Calma nada. Holy shit. Pô, esse moleque aí é broken, tá? Tá bom, velho. A gente consegue levar uma torre aqui talvez... Meu Deus do céu. Meu midlaner está a morrer. Ele já morreu já. Não vou nem conseguir chegar lá. Toma. Ah, seu otário. Você vai pinkar aqui, seu arrumado? Então pinka, então. Então pinka. Agora a pergunta é, será que o nosso ADC vai vir aqui, velho? Puta que pariu. Vai. Pô, a ADC podia ter levado a torrezinha na real, né, cara? O vir aqui na real não é nada worth. A gente perdemos uma torre mid, perdemos uma torre top. Necessitamos pelo menos levar uma também, velho. Pô, a Cala ali era o amigão ter ficado ali, hein, velho. A Cala ali ter ficado no bot mesmo. Ele levava antes dos 14, mano. F. Caralho, eles estavam tudo ali ainda. Eita bexiga. Nossa senhora, vai dar muita merda isso aqui, velho. Vai dar merda pra caralho isso aqui. Já deu merda pra caralho, já. E eu não tenho ult, velho. Pô, qual é a Renata Glésica? Na moral, aí tu me fudeu, porra. Que isso, cara? Caralho, velho. Eu dei o meu quezão, a mina me puxou pra trás, duro. Vocês viram isso? Pô, isso é brincadeira, cara. Que boneco é esse, velho? Nossa, o boneco é anti-mastery total. Meti o quezão no cara, o cara me puxou pra trás de volta. Caralho! É isso, então. Tá bom, né? Importante que... Deu certo, velho. E o pai tá giga, velho. Cada vez mais. Beleza. Pô, velho, eu não entendi isso aí não, viu? Renata Glésica igual a Pablo Escobar da Avon. Que isso, cara? Que isso, cara? Dali, dali, dali. Dias de luta, dias de glória. Você tá maluco. Hoje tá sendo dias de luta e dias de luta. O bagulho tá louco aqui, velho. Tá. Besada? Porra, não tem meguinho isso, velho. Aí brincaram comigo, mano. Qual é, velho? Cinquentinha, pô. E aí, meu parceiro, bom? Como é que vai ser o negócio aqui, cara? Não vai ser negócio nenhum, mano. Vou armar o porco nesse arauto nem fudendo, velho. Eu queria tanto voltar a base. Ai, ai, ai. Eu não quero acreditar que tem o ar, mas... Vou usar. Ele apareceu no top ali, ó. Pô, eu tenho que ajudar esse cara aqui na real, mano. Pô, eu queria tanto matar esse Lucian ali, velho. Qual é? Por isso eu não queria fazer esse arauto aqui agora, mano. Pra finalizar o Lucian ali, velho. Olha a treta que tá rolando nessa porra aqui, velho. Ai, 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 hein, velho. Ai, ai, ai. Se eu tivesse ficado top, a gente ia ter matado os malandos lá em cima, velho. F. Mano, vou lançar a reisada aqui, velho. Vambora. Caralho, 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 vai farmar. Ô, louco. Xingaram, amiguinho. A vida não é um videogame, mas a cada... Cada... Mas é cada fase ruim que a gente passa. Porra, não sei nem mais do que a fase boa, não. Você tá doido, velho. Ó, meu irmão. Vou fazer uma pergunta. Digita eu aí no chat. Quem tá comigo desde o primeiro jogo, cara? Mas sem mentira. Digita eu quem tá aqui desde o primeiro jogo. Vocês aí que vão digitar eu. Vocês que estão aqui comigo desde o primeiro jogo. Cara, vocês já viram o que aconteceu hoje, bicho. Na moral. Vocês já viram um cara que tá. Vocês já viram em dois jogos os caras se estapear na porra do chat. Puto pra caralho. Já viu, nego. Tóxico, mas tentando jogar. Que era o caso lá do Veigar. Já viu eu. Perdeu um jogo 10 barra 2. Que foi o primeiro game da live. Forte pra caralho. Mas enfim, não teve o que fazer. Já viu eu. Jogando bot side hoje. Coisa que eu não faço. Campar o bot. Na zere. Tentei. Perdemos também. E agora vocês estão vendo isso aqui, mano. Eu tô 6 barra 0. Gigante pra caralho. Morto pra caralho também. Morre, porra. Pelo menos morreu. Já não posso reclamar. Cara, morreu pro 7x1, tá? Só vou dizer isso. Toma. E agora vocês acabaram de ver um 7x1 também, tá? Acabaram de ver um 7x1 aqui também. Então, tipo assim. O que eu ia dizer, cara. É que, porra. Vocês já viram coisa pra caralho hoje já. Até um 7x1. E eu nem vi o que aconteceu aqui, cara. Vocês já viram coisa pra caralho aqui hoje, mano. A única coisa que vocês não viram hoje aqui é uma vitória, viado. Não é possível, cara. Isso não pode ser pra sempre. Já ouviu aquele ditado? É impossível perder para sempre? Quer dizer... Esse aí é o meu ditado, né? O ditado correto é... É impossível ganhar todas, né? Aí dos mesmos criadores... É impossível perder todas, né? É o que supostamente seria verdade. Então eu tô na busca dessa tal vitória perdida aí, cara. Eu tô na busca dessa vitória perdida aí, cara. É isso. Se fosse um pouquinho antes... Ela tinha morrido aqui, velho. Caralho. Pô, eu tô com essa arauta aqui, mano. 6 segundos pro out. Holy shit! Vou esperar. Ele vai vir pegar essa porra aqui. Não é possível. Ele tá fazendo o campinho de cima ali e deve descer, não? Oba! Isso, cara! Por cima, amigão! Meu Deus do céu! Já foi pra baixo. O DC. Matou também. É o que importa. É o que importa porque tem um dragãozinho ali pra nós, hein, velho. Pô, tem pink aqui. Tem pink ali do lado. Tem uma rive ali também. Ô, meu Deus do céu! Que jogo que é esse, velho? Deus é mais. Vou invocar aqui o arauto. Se tudo der certo, os caras vão matar o arauto e a gente faz um drag. Humilde. Eu vou matar esse Lucian agora, velho. Neutralizado. Tá lá os caras batendo no arauto. Fica aí mesmo, seus tongos. Fica aí mesmo. Já vou encomendar um dragãozinho aqui pra nós. Para vossa alegria. Aí sim, porra. Vambora. Esse Rei Destruído aqui, mano, o único tanque, entre aspas, lá vai ser o Ecarim, né? Ecarim e Riven que vão ter mais vida pra me beneficiar do Rei. Mas eu não quero fazer limite aqui, velho. Porque, enfim, né? Não tem AP nenhum. Fora o Brand, que na real já é um bom motivo pra fazer um limitzão. Mas o Rei Destruído vai me dar um lifestyle da hora, cara. Então, por isso a preferência é nele aqui, velho. Agora, se eu tô certo ou errado, eu não sei. Vou descobrir aí. De momento, nós tamo piroca. Tamo forte. Esse cara vai meter um Rzão assim que nós chegar ali, velho. Meteu o Rzão. Agora dá pra nós ir de boa. E aí, amigão, bom? Caralho! Morra queimado, demônio. Morra, 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 morra. Morra pros lobinhos. Morra, morra. Isso, cara. Cara, se o Cusa morrer também. É brincadeira o bagulho desse, hein, velho. Na moral. É brincadeira o bagulho desse. Toma. Pô, velho. Nem posso fazer isso aqui, pô. Que isso? Tô com dois casais e meio. Aí eu vou ficar de boa. Seis segundos? A gente tá sem a Zyra e a Fiora, na real. Melhor não brincar, não, né? Vamos ficar tranquilo aí. Aí vamos ficar tranquilo, vai. Muito obrigado, Mordekaiser. Agradeço pela mana. Opa, eu estou de volta. O que eu perdi? Derrotas. 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 E mais derrotas, cara. Corolho. Meu Deus do céu. Então quer dizer que você não tem tanta coragem assim, né, Surya Karim? Entendi. Corolho, o quê? Não. Ô, meu irmão. Tu é chato, hein, filho? Credo, velho. O bonequinho chato. Pra morrer. Ó, ó. Ó. Que isso? Mano, isso não é possível, cara. Não, 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 não. Aí eu fui por cima e o cara foi pra baixo. Não, não, não. Isso não é possível, não, mano. Caralho. Então toma essa, então. Ah! Pô, velho. O cara me viu. Tem uma pink ali, né, mano? É a mesma na real. Pô, mano. Olha esse jogo aqui, velho. Sou sério mesmo, meu irmão? Pô, velho. Então se tu é bravo, então, porra. Opa! Bão! Caralho, mais uma! Você é louco? Tiro também, hein? Guarda aí, seu corno. Guarda aí. Vou tirar também. Tá de brincadeira, né? Caralho, os caras tão alimentando minha... Aqui, ó. Toma. Sentinela, o zumbi. Os caras tão alimentando a minha runa, velho. Humildes. Pô, tô com um K300 já, velho. Olha. Só dá ali. Eu acho que está faltando um pouco de Silvio. Olha, pode ser isso aí também, viu, cara? Pra quem sempre falou que eu carrego Silvio, cara. Olha aí, olha aí, eu jogando sem o Silvio aí, mano. Tá vendo aí, cara? Só derrota. Só choro. Só tristeza. Tá vendo aí? Cadê os... Opa! Cadê os haters do Silvão, velho? Oi, vou mandar cá pra vocês. Isso aqui pode dar muito ruim ainda, tá? Papo reto. Esse é Karim, chega. Oi, Karim. Eu jogo com essa merda também. O bagulho vai ficar, é doido. Deixa eu roubar esse Red aqui, mano. A Miss até percebeu a parada. Nem colou. Tá em casa. Belezura, meu irmão. Belezura. Opa, beleza, bro. Tô roubando aqui, ó. Com licença. Esse drag aqui é bom, hein, mano. Ih, rapaz, não tem. A única diferença... Ih, caralho. Não, time! Calma. Ai, meu Deus, a minha runa. Uma, duas, três, quatro. Toma. Eu perdi esse drag, esse pá, mano. Por tirar essa pink. Vocês estão ligados, né? Ai, ai, ai. Bom, pelo menos vai ser dois a dois. Não que esteja certo, né? O que eu fiz, lógico. Comprei errado aqui, mano. Era pra comprar a espada longa. Pra fazer o martelinho depois. Caralho, eu tô benzão. Tô level 15 junto com a Fiora. O Lucian tá 16. Mas assim como ele mata, ele morre também. Não pega nada, não. Isso daí é o D-. Caralho, não é que a Kali deu B mesmo, filho? Um abraço. Valeu, falou. Tchau, 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 tchau. Ô porrinha, hein, filho? Ô porrinha, hein, velho? Que isso, Riven? Para de me bater, porra. Riven não, né? Ah, Kali, velho. Que isso, cara? Que deselegante. Correndo ali, o cara matando. Bom, morreu dois. Vou ter que segurar aquele botzão lá pegado. Os caras botam a pressão no mid. Mas faz um arautão, que na verdade já é um Baron. Humilde. Vambora. Obrigado aí pelas manas, Rafa e fã do rei. Valeu, gente. Brigadão, manos. Agradeço aí a todos também pela presença nesse dia sangrento aí no histórico. Só loucura acontecendo. Obrigado a todos aí, cara. É nóis, é nóis. Vou colar ali, velho. Mais um jogo que eu tô piroca, mano. Grandaço, fi. Grandaço. E bora de roubo, né? Não vou escalar aquele top ali porque a Riven e a Karim já nasceram, velho. Pouco tempo, esses caras chegam ali e eu mamo. Pra variar. Beleza, mano. Obrigado, não sei. Valeu pela maninha também. Tamo junto. Ganhei seis e perdi uma agora. Hora de parar. Eu vou te mandar a K, velho. Não era pra eu ter dado B, não. Deixa eu aproveitar que eu falei que eu vou te mandar a K. Eu vou mandar uma K também, mano. Quando você tá que nem eu. Eu tô... Quanto que eu tô? Não sei. Quando você só perde em alta escala, para de jogar também. Fica suave, fica tranquilo. Dizem que quando você perde demais, mesmo que você fale, eu não estou tiltado. O seu... É inconsciente que fala? Seu subconsciente? Não sei. Ele tilta, ele fica abalado e você, eventualmente, joga pior. Dizem que isso acontece. Então, na dúvida... Fica a dica aí também. Ah, meu. Seria legal se você visse que eu tô pingando aqui faz mó tempão que eu tô tentando fechar uma death dance, bro. Seria legal, viu? Seria da hora, cara. Com calma aí, bro. Pô, é que eu não mato geral, não? Que isso, caralho? Ah, brincaram pra caralho, né, pô? Que isso? Vamos morrer, rapaziada. Tá na hora de todo mundo fazer um nheque-nheque. Morri pra caralho. Caralho, ela me tirou do... Nossa, que vagabunda! Ela me tirou do agro do cara, rapaz. Pô, esse branco é mó forte, tá? Mas deu mó bom pra caralho também, foda-se. Fiorinha tá dentro da base dos caras descendo a régua no Luciano. E nós matamos três ainda, pô. Morreu dois? Ou será que a Zaira nasceu e eu não vi? A Zaira nasceu, né? Mas ela morreu antes também. Tá em casa. Boa noite, patozinho. Eu começo jogando a Arã. Se eu só perder, eu nem abro ranqueada. Ah, isso aí eu não concordo muito não, viu, cara? Eu vou fazer a esteira aqui, o anjo, cara. Será que eu meto um limite logo, meu? Vou fazer um limite logo. A gente não precisa de dano, velho. Tem que ser algo defensivo. Posso fazer anjo depois de esteira aqui? Meu time não tem tanque nenhum, cara. Talvez a esteira aqui. Tipo, cara, esteira aqui eu não acho nada legal pro Master. Porém, aqui o intuito seria ficar o mais... O máximo... O máximo... O máximo de tempo vivo possível. Existe isso? Não sei. Sei lá. Boa, vou tentar buildar a esteira aqui só pro meu time mesmo. Só pra tentar ganhar tempo e... Enfim. Quanto mais tempo eu ganhar na teoria, melhor vai ser. Afinal, a Miss Fortune é... Pô, é só dano no meu time, pô. Não tem nada defensivo. Então, se pá que ganhando esse tempo, o bagulho fica bom pra caramba, mano. O dragão vai nascer, eu deveria estar indo pra lá. Possivelmente já pegaram esse Red, mas eu sou um animal e eu quero mesmo assim verificar. Se tiver um Red aqui e tem um Red aqui, eu ficarei bem feliz. Agora vai vir um Lucien aqui. Esse pá, eu vou ter que mandar um reset de tatá aqui nele e matar ele, velho. Oh, sit. Meu Deus do céu, ela vai trazer os caras pra cá. Não vai nada. Fiorezinho da House ali, ó. Toma. Essa fiora aí tá grossa demais, mano. Essa fiora tá grossa demais. Que isso, meu amigo? Piedade, por favor. É ele o cara que veio pra garantir os PDL pra gente, filho. 11 barra 7. Apesar de que o pai também tá mó chato. E eu vou lá fazer aquele dragão, velho. Deveria ir pro top? Deveria finalizar o jogo logo. Mas já perdi tanto que eu vou fazer isso aqui. Jogar o safe, o safe. Foda-se. Um abraço. Rapaz, nem deu pra ver. Toma. Caralho, rapaziada. Vamos ganhar um jogo hoje, velho. Mastery em busca da vitória perdida. Achamos a vitória perdida. Ela estava aqui. Depois de tanto tentar. Depois de tanto sofrer. Depois de tanto chorar. Ela está aqui. Num game de 30 minutos. Mas ela está aqui. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém, né? Não vou matar um cara, que se duvidar. Pô, nada, pô. Vou bater logo nisso aqui. Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Vai que nós não dá GG e Zika ainda. Sendo que é impossível, eu acho, né? Mas enfim. Fechou. Uma salva de palmas aí. Ganhamos um jogo. E é isso. Ganhei 19 PdL. Peguei um Szão de Master. A Fiora pegou um S menos de Fiora. 14 barra 2 barra 4. E o mais inacreditável é que hoje em todos os jogos eu estava tentando desempenhar o mais bem possível. E mesmo assim mamando e mamando e mamando, cara. Mas é isso. Fechou. Não, nós é o que importa aí, véi. E aí 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 E aí